E aí gente, beleza? Aqui é o Bruno Lima do canal Walker Desenhos trazendo mais um vídeo pra vocês. Espera, espera, calma, calma. Não fecha você que está vestido. Preste atenção. Esse aqui vai ser um vídeo de update, de comunicado, pra falar com o povo que realmente curte o que eu faço. Mas fica, cara. Fica, por favor. Se você ficar até o fim do vídeo, eu te conto uma cantada infalível pra você soltar pra gata. Ou pro gato, não sei. Combinado? Beleza, então. Como eu sempre gosto de começar as histórias que eu conto, eu estava de boinha, sentado, sem fazer nada. Aí toca o celular, chabau na minha cara. Era minha mãe. Minha mãe falando assim, Ô menino, eu vou no evento, me ajuda, chama seus inscritos pra ir, não sei o que, bababá. E não é assim que funciona, não. Mas eu falei, tá bom, vou ajudar minha mãe, porque eu sou um bom filho. Assim, minha mãe é escritora, ela escreve alguns livros de terror e tals. E vai ter um evento aqui em São Paulo. O primeiro comunicado que eu quero dar é sobre esse evento. Que chama Livros em Pauta. Eu até dei risada quando eu vi o nome do site, porque tudo junto fica Livros Sem Pauta. Alguém que já viu esse evento já percebeu isso? Não é engraçado? Mas enfim. E é o seguinte, vai ser numa faculdade, se não me engano é Fapcom o nome? Não sei, deixa eu ver aqui. Eu acho que é. Eu vou estar lá, né? Numa mesinha. Eu acho que o que me disseram é que bem assim, de frente. Essa aí que vocês estão vendo agora é a faculdade. É aqui em São Paulo. E assim, vai ser um evento com algumas coisas literárias lá. Vai ter um monte de escritor e tals. Então assim, se você for de São Paulo e não tiver nada pra fazer dia 8, ou se tiver alguma coisa pra fazer dia 8, cancela e vai lá. Vai lá me ver, né? É de graça. Você só simplesmente entra lá. Eu vou estar numa mesinha, aparentemente, bem de frente na entrada. Foi o que disseram. Talvez mude o dia, não sei. Mas acho que também não vai ser muito difícil me achar por lá. O evento fica na rua Major Maragliano, 191. Consegui. Foi mais rápido do que eu pensei que sairia, né? Que seria. Mas enfim. Pertinho do Vila Mariana, aqui de São Paulo. Cara, se a gente tiver pra fazer, morar aqui em São Paulo, chama os abiguinhos e fala assim, ó, vamos ver aquele delicinha que vai estar sentado lá. Eu vou estar fazendo alguns desenhos também. E eu tô preparando umas coisas, uns A6zinhos com os draus. Ó, ó. Que monte de chorel. Né, capitão? Eu fiz algumas coisinhas aqui, assim, que eu vou estar vendendo lá. São desenhos exclusivos, né? Numa A6. Nada muito caro. Nada muito uau. Mas fiquei sabendo em cima da hora do evento. Aí eu vou produzir igual um retardado esses desenhos aqui pra ter algum conteúdo pra levar pra lá, né? E eu vou estar fazendo na hora também. Eu só acho que eu não vou ter máquina de cartão. Então, se alguém... Se alguém quiser, se alguém tiver interesse, leve dinheiro. Dinheiro é bom. É necessário, né? Mas leve somente o necessário. O extraordinário é demais. Falar nisso, vai ter adaptação do filme do Rei Leão, né? Pra lá e ver. Eu tava falando do Mogli aqui, lembrei. Ô, eu tô com medo. Acho que... Tomara que não caguem o filme, né? Rei Leão é muita infância, cara. Mas, enfim, primeiro recado já dado. Esse evento lá, perto da Vila Mariana, na faculdade. Dia 8, né? Nesse sábado agora. E, olha só. Estou soltando arco-íris pela boca. Eu tive que falar isso só pra ter alguma coisa a ver com a thumbnail, né? Porque as pessoas clicam na thumbnail. E antes que algum garoto espertinho fique falando de, né? Que faz as thumbnails aí. Enfim, eu não quero aparecer no Tretar News tão cedo. Vou na CCXP. Vai estar eu e o Marlindo lá. O Marlon do Marlon Desenhos. Então, se você for também, eu vou ir no sábado. Ele vai no sábado e no domingo. Enlasque-se ele, né? Estou falando de mim aqui. É. Graças à loja que me proporcionou essa delícia. Sério, eu sou muito grato pela Mocho. A Mocho é aquela loja que tem algumas coisas de arte lá. Tudo voltado... Tudo feito com madeira, né? Eu tenho total certeza que a maioria das pessoas que me assistem já ouviram falar da Mocho. Se você desenha no papel e quer dar uma ajuda pra sua coluna e não ficar igual o Sméagol, dá uma olhada que vai estar na descrição. Tem aquelas pranchetas... Aquelas que faz assim, ó. Tá ligado, cara? Nossa, aquela é demais, cara. É muito bom. Mocho, mais uma vez, muitíssimo obrigado de todo o coração por me proporcionar essa deliciosa ida pra CCXP. Sério, eu tô muito feliz. Vou poder encontrar amigos, zoar, gravar vídeo também. Eu tô muito... Que loucura, cara. Bendita loja da coruja, né? E o último recado são sobre as tortinhas de chocolate branco. É uma dele... Não, tô saindo. Tô de sacanagem, mano. Tô tanta propaganda aqui, né? Mas enfim... Não, é que eu realmente tinha que passar esses updates pra vocês. Perdão, tá? E outra coisa, meus amigos... Ó, fico até meio bruto aqui. Eu vou perder as estribeiras nesse vídeo. Eu acho muito engraçado quem fala isso. Perder as estribeiras, mano. Quem fala isso, né? É sobre a Mixture Box. Se você acompanha esse canal, você sabe que todo mês, desde o mês passado... Então não é todo, né? Começou o mês passado, vai ter um vídeo abrindo uma box, né? De algum tema e fazendo um desenho sobre aquilo. E vocês sabem que tem muitas caixas desse estilo, né? Tem coisa... Ao cubo, tem a caixa do ovo, tem o geek que luta lá. Um monte de coisa aí. Como eles planejam, tipo assim... Ah, vai sair determinado filme. Então vamos colocar algumas coisas na caixa a ver com isso. É bem provável que muitas caixas tenham o mesmo tema. E... Eu não sei se é nesse mês ou no próximo. É muito legal segurar isso aqui. Eu me sinto muito forte. Pena que o braço, né? Ó. Isso aqui parece um cotô. Parece sorvete. Ó, o cabinho de sorvete aqui. O que eu preciso de verdade, que os senhores façam, ainda mais pra quem assina a caixa, né? É... Eles sorteiam coisas. Então você compra a caixa e você tem uma chance de ganhar alguma coisa muito foda. Do mês passado foi uma Hulkbuster com um repente muito monstro. Dessa vez eu acho que é tipo um powerbank de uma pokebola, né? Desse mês vai vir. Vai vir não, né? Se você ganhar o sorteio, né? Se você compra a caixa deles, você já tá automaticamente ali no sorteio. Você pode ganhar aquelas powerbank. Que é tipo você recarregar celular, só que é numa pokebola. Isso é muito foda. Só pras pessoas que assinam a caixa. Bom, a real é que eu não sei se vai ajudar muito o que eu quero fazer. Ou se vai ajudar muito o povo lá. Mas sei lá, vamos fazer algum barulho. É... Eu deixei aqui na descrição um link de uma postagem no Facebook falando deles. E sei lá, meu. Se você não conhece a Mixture Box, dá uma olhada, mano. Ele tem um... É aquelas caixas com um monte de coisa nerd dentro. Isso é muito louco. Então, tá um post aí. É... Se você puder... Ó, eu podia estar matando, podia estar roubando ou me prostituindo para comer x-burguer. Mas eu apenas estou pedindo para compartilhar o negócio. Mixture Box. Não sei se vai ajudar. Mas tamo aí, né? Qualquer coisa, só gritar. Enfim, recadinhos dados. E ó, você que ficou até o final, segura a cantada. E tem mais no Twitter. Estou postando muita coisa ruim no Twitter. Que é o Walker Desenhos. Olha só. Quanta propaganda, meu Deus. O momento que vocês estavam esperando é esse aqui. Ou melhor, já que vocês viram até aqui, eu vou soltar duas. Duas cantadas. Uma mais hardcore e uma mais tranquilinha, tá? Aí, dependendo da pessoa, você vai saber qual usar. A mais tranquilinha é assim, ó. Gata, se eu começasse a me desenhar com a Symmetric Pen, desenhasse metade de mim. A outra metade, sairia você, sua linda. Oh, essa é muito boa, mano. Eu tava no metrô. Tava no metrô, era o quê? Quase 9 horas da manhã e veio um insight, assim. Eu falei, nossa, é muito bom. Ou não, mas vale a pena. Se você usou e deu certo, né? Me fala depois. E a mais hardcore é... Que horror. Gata, quantas layers eu vou ter que excluir pra ver esses seus nudes, hein? Se você não tomar um tapa, você me fala. Mas é engraçado. Eu acho mal legal. Também, eu que tava pensando. Eu tenho umas ideias muito tortas, né? Enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham digerido todas essas coisinhas que eu falei aqui no vídeo. Ó, pra quem é de São Paulo, dá uma passada no sábado, lá na Fapcom, tá? E eu jurei pra mim que eu não ia fazer isso. Cara, que horror. Enfim, é isso aí. Deixa eu finalizar por aqui. Ó, logo mais sai Speed Art esse mês. Sabe o que vai sair esse mês? Fucking Pixel Art. E não é promessa de desenhista. Não é. Porque promessa de desenhista não conta, né? Enfim, é isso aí. Valeu. E até mais, gente. Vejo vocês no sábado. As coisas estão tudo na descrição, beleza? Vou ficar muito feliz. Dá um cheiro no pescoço de vocês. Que horror. Falou, gente? Ai, que horrível, Bruno. Ai, que horrível, Bruno.